fala galera do youtube beleza é games na área fazendo mais um vídeo pra vocês de the winter 3 estamos de volta como de volta com o nosso amigo giraldão nosso nosso amigo giraldão o giraldão das meninas o giraldão o pegador da galera eu em rapaz acho que não vai dar bom que eu tô é que eu não sei a gruta das viúvas a essa que eu ia nessa caverna explorada nela não deveria nem não deveria o que eu deveria fazer é vir aqui onde eu marquei né marcar um lugar aqui ó que eu tenho esse esse equipamento que eu pegar o equipamento da escola do gato é que eu vim da escola do gato acho que eu não falei sobre isso galera o cara não era isso que eu ia fazer assim né eu tô me esquecendo dos comandos não é assim que tem essa caverna aqui tá não tô vendo nada a princípio uma fogueira aqui tem uns que se embossar o que será uma caverna vazia não tem nada sério e é mesmo a provada melhorada ela tá o cara com caverna vazia vai ué o que foi uma caverna vazia aqui não tem muito sentido não né eu vou dizer de caverna das viúvas sai eu hein tá vamos embora né vamos embora vou guardar minha espada eu tava falando galera eu não comentei muito sobre sobre os negócios das escolas né o leque tá vamos pegar o barquinho geral não vamos dar uma passeada de barco enquanto vai dando de barquinho vai causar o barquinho e aí é aqui tá e eu deixo virar para cá geral não como eu tava dizendo galera eu não tinha comentado muito sobre esse negócio das escolas aí né tem várias escolas você sabe todo mundo sabe disso né tem várias escolas de bruxos a para quem não está ligado eu vou dar uma explicadinha rápida aí o geral não sei sabe da escola do lobo né eu uso amoleto de lobo então o geral não pertence à escola de bruxos de lobo mas ainda a gente ainda tem a escola de bruxos de gato que é aquelas equipamentos que a gente está procurando e a gente tem também a escola de bruxos da serpente não sei se vocês estão ligados no The Witcher 2 no The Witcher 2 a gente encontra o Leto né quem conhece aí o The Witcher 2 tá ligado no Leto o Leto é um bruxo que a gente enfrenta lá no The Witcher 2 ele é tipo o boss do jogo e ele é da escola de bruxos da serpente galera ou da víbora né que se chama e então é isso tem várias escolas de bruxos aí a gente está procurando essa esses equipamentos aí dessa escola específica tá deixa eu dar uma beijo olhada aqui que a gente tem aqui tem bastante coisa couraça de Belaven é uma relíquia bom interessante tá o que mais temos aqui espada de Dorian armadura de guerrilha de freia tá é mais um aqui ó eu tô colocando pesado ah é ó ó o meu peso ali ó eu sabia eu sabia eu sabia eu já sabia né vamos lá gelada vamos subir aqui um barquinho vamos ir até a praia pelo menos vamos ver se a gente consegue remover alguns ítimos aí né o gelado tá pesado pra caralho como sempre ah gelado é difícil tua vida né cara porra não carrega nenhuma porcariazinha velho pega umas espadinhas umas armaduras o cara já não consegue mais carregar mano pelo menos de barco ele anda rápido né galera de barco ele anda rapidão agora que eu não encontro muitos monstros esse outro problema né tá e isso aqui é uma ilha tem muita possibilidade de ter monstros aqui deixa eu usar o meu sentido de bruxo é tão bom pra lá e pra lá tá deixou ir pra terra no primeiro a gente tem o barco pra explorar que tá logo ali ó mas eu não posso fazer isso agora vai interagir com o que? ah dá pra sentar é? sério mesmo geral não? sério mesmo que vai sentar na poroa do barco? ah claro é ele não consegue subir ali ele não consegue é muito difícil ah Geraldão meu filho tá deixa eu dar uma visualada no meu inventário o que eu consigo fazer aqui ok galera voltando aqui eu tive que fazer uma viagem rápida aí pra guardar meu zipping galera pra guardar um zipping e vender outros eu acabei ficando sem meu barco e eu tô nadando aqui nessa costa vou chegar nessa ilha aqui ó vou chegar nessa ilha aqui o que que será aquela ilha lá daquele lado lá ó tem um posto do outro lado lá ué tem uma ilha que não tem nada sério o que que será aquele lugar mano? deixa eu dar uma olhada no meu mapa aqui ele nem mostra aquela área lá né ah pior que é uma área aqui que eu não fui ainda ó hum caramba velho que coisa não? tem uma área toda que eu não explorei ainda aqui ó ó tem um tipo de um castelo lá tá vendo? não dá pra ver direito porque tá muito longe né vai bacana galera bastante coisa a gente fazer hum deixa eu ir pra lá eu tô aqui do lado lá do outro lado lá ó tá a marcação do negócio ali né vamos explorar aquele navio abandonado lá ver se não vai ter nenhum bichinho pra matar por aqui mas eu acredito que não vai ter um lá na frente lá vai ter um lá lá na frente vai ter um mas não precisa de nada não tá vamos desligar um só por aqui ô geral não consegue subir esse morrer aqui vamos lá né cara vamos dar uma agilizada aí ai geraldão boa tá o barco abandonado tá ali mas o que é isso aqui tem um monte de um monte de água cai de ouvir isso hein que barulho foi esse? que que é por ali? ah tá dentro da água, dentro da água não me interessa tá, eu sei que tem uma marcação pra aquele lado ali o que que tem ali? tesouro protegido ih, rapaz é dragãozinho deixa eu pôr uma coisa eu peguei a espada de praça, né tá, esse bicho mata com o que? com espada de praça? deixa eu botar o Queen tá, uma proteçãozinha, né ó bichinho, vem cá vem o que que é tu? o que que tu é exatamente? ah, é um basilisco vem cá basilisco, vem aqui na área aberta ah, hoje não vem, desce aqui ah, vagabundo nossa, caraca o que é isso aí? não, peraí, Geraldão, o que que tu fez? oh, passo na pisc equivalência oh, Geraldão ô, Geraldão oh, Geraldão oh, não mais acidente Bichinho já né também Mas acho que eu estou matando ele. Toma uma cervejinha aqui e dá um spin hot. Ô bichinho, tu pode parar quieto, por favor. Nossa, rompeu a cabeça do bichinho. Caramba, basilisco não estava com nada não, basilisco. Tu era um pouco mais forte antigamente, mas agora tu não está com nada não. Couro de basilisco, tá bom. Vou pegar tudo, vamos ver que tesoura que esse aqui está guardando. Eu tenho uma cervejinha ali. Deixa eu botar outra coisa no meu inventário. Meu inventário ele sempre bota o item que eu tenho mais de comida, mas eu gosto de botar o contrário galera. Eu gosto de usar o conteúdo menos. O que é isso aqui? Framboesa. Ah, vou botar umas framboesas ali. O viador tem muita cerveja né. Já dando um bebum. Nossa, olha o estado do bicho velho. Caraca, o donário cavalo. Um cavalo, uma vaca. O que que é isso aqui mano? Um cara aqui todo destruído. Tá, vamos ver que esse cara tem um ejacção de arqueira de Verden. Ah, só isso cara, sério? Era só isso mesmo? Porra, matei um bichinho com capiroto ali, um basilisco. Vou pegar isso aí, essa armadurinha aí. Ai ai, tá bom. Vamos ver se tiver esse barco aqui então. Esse barquinho. O que é isso aqui nesse barquinho? Não sei. Vamos entrar aqui. É rico que a gente tinha que vir né. Ei Geraldo, o que que nós vamos encontrar nesse barquinho? Tem algum baú por aqui? Não tô vendo nada né. Tá, provavelmente não. Certamente tá dentro da água né. Certamente eu vou passar muito trabalho pra pegar então. Vamos lá, vamos ver. Tomara que os bichos não enchem o saco velho. Um negócio dos bichos incomodando dentro da água né. Ah, não tem bichos que não ó. Anotações do mago. Tá bom. Deixa eu dar uma lida nessas anotação. Tá, encontrei o diagrama da besta galera. Dei uma lida ali no negócio. E parece que o cara tentou pegar o bruxo aí que era da escola do gato. Vou sacanear o malandro, mas não deu muito certo não né. Acho que o bruxo era um pouquinho mais forte né galera. Então, as coisas não saíram do jeito que eu imaginava né. Mas enfim, peguei um diagrama aí. Era só isso né. Era só isso né. Deixa eu ver. Vou sair aqui. Subiu a marcação? Subiu a marcação. Tá, agora eu posso voltar para... Para onde é que eu tô aqui agora? Não tem muito lugar pra ir ainda né. Tá, eu ia fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui ó. Aqui tem outro equipamento da escola do gato. Só que eu tenho que visitar essa cidade aqui. Se não me lembra essa cidade aqui é 9 grade né. E eu ia... Nossa, olha que lugar aqui em cima velho. Meu Deus. Eu não fiz esse lugar aqui ainda? Nossa mano. Tanta coisa vou fazer. Caraca. Caraca, eu já tinha que tivesse feito isso aqui mano. Eu não fiz nada disso aqui. Porra. Ah não. Eu só fui visitar os lugares né. Caraca velho. Tanta coisa pra fazer mano. Tá, eu posso vir aqui no portão do porto. Eu vi que lugar que esse aqui ó. E depois eu vim aqui na cidade né. Eu vendo esses quadros de aviso aqui. Tem um monte de missão pra fazer lá na cidade né. E a gente tem também uma missãozinha. A gente tem que encontrar uma pessoa. Cadê? Não é que não né. Ahn. Não é que não. Novigrad. Mestres Armeiros. Ahn. Não. Não é essa daqui não. A da versão principal. Já tá de novo lugar. Visite a Trish da casa. É essa aqui ó. Visitar a Trish. Nígel 10. Sá pedindo. Nígel 14. Eu tô de boas né. Eu tô de boas. Destino Skelling. Quanto um barco pra tiverem por Skelling. Não. Agora não cara. Agora não é o momento né. Agora não é o momento. Ahn. Novigrad. Novigrad. Eu vou até. Eu vou até Novigrad né. Tá. Então eu posso procurar os rasos da Cine Novigrad. Bom. Eu vou perguntar pra Trish né. Provavelmente. Provavelmente né galera. Não tenho certeza de nada. Mas eu acho que é isso daí velho. Vamos ter que fazer isso aí. Ah. Eu marquei a missão dela. Eu acho que eu marquei né. Deixa eu ver aqui. É. Passei. Passei aqui ó. Realmente aqui eu passei Novigrad né. Se eu tô entendendo direitinho. Tá. Tem um barro de stock aqui. Bom. Bom. Estamos indo pra lá já. Eu. Eu não precisava ter feito todo aquele rolê ter voltado. Eu tive que voltar galera. Tudo. Lá atrás lá. Pra poder. Pra poder guardar o meu segundo baú. Se eu soubesse que eu ia ir pra lá agora. Pra aquele lugar da agora. Eu não precisava ter feito todo esse rolê né. Eu podia ter continuado. E. Ter jogado fora algum item ali. Pra mim não precisa tá. Correndo com o maluco por aí né. Agora eu vou ter que fazer todo aquele caminho até lá. E aí. Não precisa. Não precisava ter feito todo esse rolê né. Eu tô me confundindo pra falar. Eu sei, eu tô. Eu. 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 Eu... Eu vou ficar na. Eu vou ficar na costa aqui. Eu vou ficar chegando na costa aqui. A gente tem que caminhar um pouquinho ainda né. Normalmente né. Não vai ser fácil assim não. A vamos lá. Epa. Eu encontrei alguma coisa aqui. Acho que tem uns bandidos aqui, velho Deixa eu ver O que é isso aqui? Ah, não é bandidão, é os Nicky Air Não era pra ter feito isso não, Geraldão Ai, ai, ai Tá, era só dois Tá bom Tá, ok Matei os bichinhos Tá, o Geraldão usou um negocinho errado Tem uns bichinhos pra lá, ó Tá, mas eu tô perdendo tempo aqui, né Não era pra ter que não Deixa eu seguir essa trilha aqui Deixa eu ver, eu tô muito longe da cidade Caraca, eu nem sei onde que eu tô, velho Ah, eu tô numa espécie de vila aqui, né Tá, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu chegar até aqui primeiro Aliás, deixa eu vir nessa Tem uma casinha aqui, ó Deixa eu vir nessa casa ali Aí depois eu vou praquele ponto ali, né Perto do porto do Portão do Porto Temos o Portão do Porto Tá bom, ok Ok Vou mandar pelo mato mais um pouquinho aqui Vamos ver que casa aqui é aquela ali que eu encontrei Será que vai ter alguma vila aqui? Será que vai ter alguns bandidos? O que que temos aqui, será? Cabana de lenhadores Tá, mas cadê a galera? Cadê o povo? Ninguém aqui não? Eu, hein? Tá, vai ter alguns item pra saquear aqui, né Ah, eu não vou pegar essas porcaria não, velho Vou pegar no prato, corte Eu não pego mais essas coisas, galera Mas é que eu posso vender Posso desmanchar e tal Nossa, muita porcaria, mano Caraca Cadê os item bom desse jogo? Garrafa d'água Até umas mil garrafas d'água já, né Por que eu não acho que ele tem bom nesse jogo, velho Só acho porcaria O cara fica mano Isso é muita sacanagem O que que mais tem aqui? Tem uma planta aqui, ó Tá Tem uma cabana nos lenhadores Não tem mais nada aqui não, né É Um lugarzinho abandonado aqui Tá Tem um barquinho que eu posso pegar aqui também Pra subir o rio, se quiser, né O problema é subir o rio a pé mesmo Vamos lá Vamos seguir por aqui É Aqui é a A A A borda do Dentro da cidade, né Mas olha A gente não tem como entrar por ali não Porque é tudo murado, né Galera Então Epa, peraí Nossa, nem ninguém tinha lobo aqui, velho Ah, eu também não sei Eu vou precisar, tô pegando essas coisas Mas eu vou pegar, né Ah, o legal é que os lobos morrem com uma porrada Ah, e a carne dos lobos, cadê? Ah, carne crua, tá Ué Não, Geraldão, guarda a espada, cara Isso, guarda a espada O que é isso aqui? Aí, maluco Tem uma cabana aqui também, ó Mais um ganhador, será? Deixa eu ver Ah, tem uma cidade aqui, ó Ah, a cidade dos anãos, né Ah, tem os elfos, tem os anãozinhos Onde é? Quem está me olhando? Eu não Olha não Nossa, que isso? Olha o saco do gato, velho Olha Olha isso aqui Um monte de rato morto aqui, mano O que aconteceu aqui? Caraca A casa dos gatos, mano Olha Ô, tia O que é esse monte de gato aqui, tia? Tá, e isso aqui é o quê? Diário de Júlia Não, peraí Isso aqui teve ser coisa de missão, né? Esse monte de gato aqui, velho Caraca Que bizarro, mano Caramba Caramba Tá Eu tenho que entrar por aqui? Ah, eu já tenho o passo, né? Aí, guardinha, posso passar? Nada de vagabundiar por aqui Cuidado, sua vagabundo Aqui é a Novigrad E não sua vila no meio do mar Me salve Estou morrendo de pobreza Gostaria uma coroa? Tá, tem um mendigo Ok Eu acho que eu entrei em Novigrad, né? Aí, galera O que é esse povo aqui? Ah, os caçadores de bruxa, né? Nossa, tanta gente, mano Nossa, sacerdote do fogo eterno aqui, ó Ih, já tem uma missão aqui já? Eu mal cheguei, velho Calma aí Calma aí, maluco Eu mal cheguei na cidade e até uma missão Caraca Era pra ter vindo aqui, ó Tá, eu acho que eu tô no lugar errado, né? Vou jogar veneno, sem dúvida Tá, deixa eu falar com esse malandro aqui Uma elfa? O que aconteceu aqui? Acho que a moça se cansou da sua companhia Moça? Que moça? Tá vendo as orelhas? Ela é elfa E todo mundo sabe que os elfos sempre estão fazendo algo escondido Eu não estou fazendo nada, eu juro Eu só preciso pegar um pouco de água Onde você vai colocar? Cadê sua jarra, hein? Cadê seu balde? Deixa ela em paz Deixe ela em paz Com que direito você tá me dando ordens? Hein? Vamos, Rade Matar é como piscar um olho para bruxos Entendeu agora, maluco? Entendeu? Entendeu? Pode respirar Acabou Não é de comigo não Acabou? Pra você, talvez Você vai seguir feliz no seu caminho Mas eu tenho que ficar aqui E eles também Não posso fazer nada sobre isso É, pois é Não posso fazer nada sobre isso Então por que se envolver, afinal? Você não afugentou aqueles bárbaros pelo meu bem Mas pelo seu próprio Pra se sentir justa e nobre Um cavaleiro E um garanhão branco Não entendi tudo errado Ué Vá, Vatilher E lembre-se Nós não precisamos Nem queremos a sua piedade Nossa Caramba, tia Oh, tia Eu tava só querendo ajudar Mas que que é isso? Caraca, véi Tá, deixou ele no lugar marcado lá É, tia Vai embora mesmo Que tá muito nervosa, viu Tá muito nervosinha Meu gosto Tá, deixa eu seguir por aqui Eu acho que é por aqui, né O que que é que é lugar marcado, aliás Eu não sei, né Nem sei o que que é aquilo ali Vamos seguir pela Pela borda aqui Da cidade A gente vai descobrir A lameda da glória Depósitos contrabandistas Hum, depósitos contrabandistas Tá, vamos pegar os robôs Contrabandistas tudo Por que não, né Tá, tem uma relíquia aqui Bastante coisa O bom desses depósitos contrabandistas Tem um monte de coisa, né, galera Se é bom, pelo outro lado Também é ruim Porque, né Carregando um monte de coisa por aí Daqui a pouco eu não consigo nem andar mais direito Caraca Não consigo nem andar mais, né O geradão fica pesado pra caramba Ah, mas eu tô com bastante espaço sobrando agora Eu já vi duas vaziadas antes Não tá de boas Tá, o que foi aquilo que eu vi agora há pouco, velho Tá, portão da glória Vamos tentar entrar por aqui Será que dá pra entrar por aqui? Tá, uma corrida aqui Aqui tem uma coisa da cidade Ainda cidade é perigoso, né Casa das Rindas Casa das Rindas Opa, oi tia Ah, fogo eterno vai escatar Os caras do fogo eterno vão nos votar, né Ah, fogo eterno é o caramba Fogo eterno é o caramba Opa, tem uma missão ali Peraí O que é aquilo ali? Tem um vendedor aqui Deixa eu dar uma desoiada nessas missões Como é que entra ali, velho? Não é que não, né Como é que entra ali? É aqui? Como é que não? Ué Por onde, então? É o mundo materialista E eu sou uma garota E quem é que falou isso? Foi tudo, tia Ah, tem outra meia driza Tem um monte de necessidade Nem que eu tô vendo Tá, eu acho que era aqui Que eu tinha que entrar, né Ô, maluco O que é tu, cara? O que você está oferecendo? Polinhos Redanianos A especialidade da casa Muito recomendados Credo Um Vaguer do meu estabelecimento Não pode ser Como você sabe que eu sou um bruxo? Tá brincando Espadas de prata? Quem mais usa elas? Feitas de marracã, né? Cerca de um metro? Um pouco mais de um metro Ainda me impressiona Você é um especialista pelo visto Sou Eber Hattori Ex-Mestre Ferreiro Atualmente Mestre dos Bolinhos Geralt de Rivia Prazer, Geralt Como posso lhe ajudar? Mestre dos Bolinhos Estou procurando um bom ferreiro Vou provar um bolinho Não, não, não Coitado do cara, velho Coitado do cara Coitado do bolinho O cara é um ferreiro, mano Não, peraí Tá errado isso aqui, né? Estou procurando um bom ferreiro Conhece algum? Ah, com essas três espadas nas costas Já é o suficiente, você não acha? Bem observado Brincadeiras à parte Você ainda faz espadas? Quase nunca Faço bolinhos agora Preciso de um ganha-pão Mas sinto falta da minha marreta Bigorna e fole Ah, e daquele calor da fornalha Se não fosse por aquele maldito Van Horn Não sei do que você está falando Não faço por quem? Ah, porém Não receberei um bruxo com bolinhos Venha Quero mostrar uma coisa pra você Opa Já comecei uma missão boa já Estou sentindo que vai dar bom O cara tem uma É uma bela coleção E a qualidade também é bem alta Obrigado Muitas armaduras Correi tudo como lembranças Tá, então é um bom ferreiro Ele precisa de uma forja Vou ter que ajudar ele de alguma forma É uma pena que você não fabrique mais nada Seria um prazer trocar as espadas que tenho Por uma com esse tipo de aço Nossa, por que uma pessoa habilidosa como você Está fazendo massa de bolinhos? Talvez seja uma surpresa pra você Mas ganho mais dinheiro assim No entanto, acima de tudo É mais seguro É muito raro um vendedor de comida Desaparecer ou ficar aleijado Entendi Tem alguém controlando o mercado de ferreiros de nove grade? Sim, mas não é nada oficial Todos os suprimentos passam por NS Von Horn E dizem que ele joga baralho com o cutelo Com frequência Ernst Von Horn Ernst Von Horn Quem é esse? Ele começou por baixo Com uma lojinha no cais Contudo Ele se revelou uma pessoa extremamente ambiciosa Sabia que não podia competir com os outros ferreiros só pela habilidade Então decidiu recorrer a outros métodos Outros métodos Hum, cutelo é Tá bom Você tentou negociar? Chegar a um acordo? Com Von Horn? Tá brincando Ele é um perfeito filho da puta Ou você aceita as regras dele E paga o que ele pede Ou fecha as portas do seu negócio Hum, entendi Mas não posso reclamar Descobri que os bolinhos são uma ótima fonte de renda É só que... Bom... Você sente falta do calor da fornalha Já tentou comprar suprimentos de outra pessoa? Aqueles trapaceiros do submundo controlam todas as fontes Como eu vou conversar com eles? A menos que... Você estaria disposto a me ajudar? Acho que eu te ajude a conseguir suprimentos Não, achei que eu ia passar no pedra daquele vagabundo lá do Von Horn Não sei quem é, mas eu já não consegui Você quer que eu te ajude a conseguir suprimentos? Como? É só vir comigo em uma reunião Com meu guarda-costas Vou ficar mais confiante Verdade seja dita Há um tempinho Tentei negociar umas entregas de ferro Com um dos homens do Rei dos Medigos Imagino que ele também seja importante no submundo, né? Sim Além disso Ele anda se dando muito mal com o cutelo Que apoia Von Horn Só que... Ele exigiu uma parcela nada razoável do lucro Achei que talvez Você pudesse me ajudar a negociar E não será de graça Tenho certeza que podemos combinar um bom preço Será que eu Poderia escolher alguma peça da sua coleção? Esquece essas porcarias Vou forjar pra você uma espada capaz de matar até deuses Não sei não É o submundo do crime Não sei se estou a fim de me meter com eles Preciso muito da sua ajuda O Von Horn é um van horrível Tá brincando, tio Ele precisa aprender uma lição Você teria minha gratidão para sempre Quer uma coraça? Combinado Ou será que você prefere uma catapulta ou um trabuco? Tudo bem Pode marcar a reunião Maravilha Encontre-me após o pôr do sol Perto daquele guindaste que fica no cais Tá brincando, tio É óbvio que eu vou aceitar Tá de sacanagem comigo Tá, acho que não vai dar tempo de fazer mais nada, né, galera Eu vou ter que deixar a missão da Twitch para o próximo vídeo O cara ganhou a missão de grátis, assim, na boa, velho Ah, eu já não gostei desses caras que ele estava falando aí Estão de Cotelo Estão de Ernest aí Eu acho que eu vou passar lambida em umas pessoas da cidade, né Eu vou passar o sarrafo nos povos aí Mas então é isso, galera Eu tenho um vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve, compartilha É nóis, damos um junto a você, beleza? Valeu Vamos falar um cliffhanger Vamos lá, no 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 cliffhanger